Lud, as pessoas que querem entrar na TV, assim, eu já quero pedir pra tu deixar uma mensagem pras pessoas que estão aí, querendo entrar na TV, você já saiu, né, pensa talvez em voltar no futuro, mas as pessoas que estão começando agora, o que que tu falaria pra elas? Algum erro que tu cometeu, que tu não cometeria, que essas pessoas não podem cometer, e dar o caminho das pedras, digamos assim? Não, o que eu acho é que no começo tem que fazer por amor mesmo. Não pode, ai, não vou começar porque ganha pouco. Tem que fazer por amor, pra aprender e abrir mão das coisas, tem que ralar aquele negócio que eu falei, que a geração quer tudo muito fácil, muito rápido, muito pronto. Se é o que quer, tem que insistir, que uma hora as coisas vão acontecendo, assim, e não desanimar com as críticas, porque se eu tivesse desanimado com as críticas, eu tinha desistido há muito tempo. Pensou muito em desistir? Algumas vezes. Toda vez que aparecia esse novo desafio, assim, que eu pensava, não, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Melhor sair, vou desistir. E o que as pessoas sempre falavam muito, assim, é porque vocês me conheceram na TV, mas quem me conhecia antes, tipo, os amigos do meu pai, falavam assim, mas gente, a Ludmilla, eu nunca, eu conheço a menina, sei lá, 15 anos, eu nunca vi essa menina abrir a boca, como é que ela vai trabalhar na TV? E tinha muito isso, assim, ela nem fala, como é que ela vai trabalhar na TV? E aí, não me deixei abalar por isso e fui mostrando que na TV eu falava. Eu podia não falar pessoalmente, mas na TV era meu negócio, assim, era o que eu gostava de fazer e que eu fui descobrindo aos poucos. E tem que engolir sapo, tem que trabalhar feriado, tem que aguentar. Se é o que você quer, vale a pena. Dá experiências... Lembrou de um certo episódio. Muito diferenciadas. Se tu falou, ah, nem fala e tal. Aí, tipo, teve uma vez que eu tenho uma priminha pequena, né, que eu comecei a gravar uns vídeos, né, na política e tal, tudo mais. Aí a minha mãe mandava esses vídeos pra minha priminha, pô. Lá em casa eu sou todo calado, né? Fico lá em casa, fico lá no meu quarto, vou lá embaixo, pô. Aí ela mandava meu vídeo pra minha priminha, que eu ia em 91, 4 anos, ela... Ah, mas ele nem fala quando eu vou aí, como é que ele faz isso nesses vídeos? Era exatamente isso. Aí eu fiquei, caraca, bicho, realmente, eu pensei assim, pô, realmente, eu tô todo calado aqui. É, é exatamente isso que eu passava. O trampo a gente tem que se soltar, né? É diferente. Mas e aí, a gente vai ter Ludmilla no Big Brother 2021. Ah, sabia que eu até tinha vontade antes, agora com o filho, não sei se eu consegui ou não. Você chegou a se inscrever? Vai ser que nem o... Já, uma vez. Se inscreveu mesmo? Não, não, não. Como é que é o nome do japonês lá, o... É, Pyong. Pyong, que faz de tudo pra não criar o filho. Foi sério? Ele foi no podcast e aí falou que a mulher dele tava pra ter a criança, ele aceitou entrar no Big Brother e a criança nasceu enquanto ele tava dentro. do reality, né? Aí, logo em seguida, ele foi pro podcast, vinha fazendo coisa, chamaram ele pra outro reality pra ele participar. Topou. Aí fizeram essa piada. Cara, como é que pode? Ele faz de tudo pra não criar a criança. Ele tá confirmado no Big Brother da Rússia. É. Da Rússia? Mentira, mano. Tô te falando, né? Não, da Rússia. Ele tá confirmado nos dois reality shows, pô. Aí a galera passa de tudo pra não criar o filho, fizeram um reality show pra ele lá. Nossa senhora. Ele logo falou com isso. Legal essa fama pro cara. Eu sou casado, eu sou pai e eu entendo o pior. Aí eu, caraca, bicho. Mas aí a mulher dele defendeu ele, disse, ah, porque ele vive disso e tudo mais. Viu com o filho. Então não teremos... Não teremos o Ludmilla concorrendo. Será se chamar ali um e-mailzinho? Se me chamassem como... Camarote. Camarote. Agora me inscreveu e perdi a inscrição. O Foninho perdeu a oportunidade de ter a Ludmilla lá. Ainda tá rolando, pô. Tá rolando? Mas é um negócio assim, né? Tipo, libera um dia do nada e sai. Tu devem ter se inscrito, né, Cássio? Respeita, pô. Se inscreveu, né? Cuidado. Não vê esse e-mail não aí que chegou. É. É. É.